Primeira defesa do trabalhador, chega de perca de direito. A reforma trabalhista veio, foi aprovada e retirou o direito do trabalhador brasileiro. Da mesma forma, nós iremos levantar a bandeira contra a atual proposta que está na casa da reforma da Previdência. É necessário fazer? É. Mas da forma que está, não porque tira o direito dos aposentados, tira o direito daqueles que adquiriram há décadas e décadas os direitos de sua aposentadoria. Portanto, nós vamos levantar essa bandeira em prol do trabalhador, em prol de uma educação em tempo integral de qualidade, de centralização da saúde, das verbas da saúde do nosso país. E uma das formas que também nós vamos exercer nosso mandato é resgatar um projeto que está adormecido há vários anos, que é a reforma do Pacto Federativo. Isso vai fazer com que mexa também na reforma tributária para que a gente possa redistribuir esses recursos que são concentrados na União para que chegue lá na ponta que são nos municípios.